Passo Fundo deve oferecer mais de 1.700 vagas de emprego neste segundo semestre. A agência do CINE aqui de Passo Fundo vai ser responsável por intermediar as vagas de trabalho abertas em função dos novos empreendimentos comerciais da cidade. Nós estamos falando da instalação da loja Havan e também de parte das empresas que vão se instalar no Passo Fundo Shopping. Com a gente aqui no Hora da Notícia, o coordenador do CINE, Sérgio Ferrari. Sempre muito bem-vindo. Obrigada, Sérgio, por aceitar mais esse convite nosso aqui. A gente quer começar entendendo por que é importante para o CINE fazer a intermediação destas quase 2 mil vagas. Tudo começou, nós temos um trabalho e a grande função do CINE, da FGTAS, é justamente essa intermediação de mão de obra entre empregador e empregado. Por ser o órgão do governo que trabalha diretamente na gestão de emprego e renda no estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos umas reuniões e vinha vindo já há um mês e meio entre CDL, a CISA, a CINDI Lojas, o próprio Secretário de Desenvolvimento Econômico, junto com o SENAC, pensando justamente nisso e retomar novamente aquela comissão municipal de emprego que se tinha. E nisso se preocupando com o quê? Com todos os investimentos que estão vindo a passo fundo, que esses empregos e muita parte dessa mão de obra venham e fiquem aqui, inclusive com o que vier do aeroporto que se venha e se concentra aqui. E essa comissão faria isso. A grande importância de estar na mão da Fundação Gaúcha do CINE, essas vagas, é a questão de que o trabalhador hoje, principalmente da área de comércio e desempregado, ele não tem uma renda, muitas vezes, para ir em uma empresa fazer um cadastro e pagar. E o nosso serviço é totalmente gratuito de intermediação. Então, essa é a grande vantagem para o trabalhador que busca novamente voltar para o mercado de trabalho. Então, essa foi a nossa grande conversa com as empresas que vão tanto para o shopping como com o caso da Havan, que são aquelas 150 vagas que irão abrir até dezembro. Quando deve começar, em que período deve começar o processo seletivo para essas vagas? Nós já temos, em relação ao passo fundo do shopping, uma empresa já começa a partir do dia 3 de setembro, já está aberta as vagas no CINE, são 15 vagas na área de vendas, já está lá os cadastros, as pessoas que querem se candidatar à vaga estão lá e semana que vem começa as entrevistas a semana toda para já se fazer a contratação dessa primeira etapa. Então, a partir de setembro, a tendência é só aumentar o número de vagas, até porque o passo fundo do shopping inaugura em 17 de outubro, e a Havan deve demorar um pouquinho mais para começar a operar, mas ainda assim, esse segundo semestre promete ser muito bom. Nós tivemos, no ano passado, um saldo positivo na balança do emprego em passo fundo, muito baseado na inauguração de dois grandes empreendimentos logísticos que teve na cidade. Contrataram muito e fechou um saldo de mais de mil vagas positivas entre admissão e demissão. A tendência do nosso próximo semestre é justamente essa, ter mais de 2 mil postos, de 1.700 para mais postos abertos na cidade, em virtude desses dois grandes empreendimentos que vêm para a cidade. Agora, Sérgio, pelo conhecimento que você tem aí dessas quase 2 mil vagas que vão abrir, quais serão os critérios para a maioria delas, escolaridade mínima exigida, o que você pode adiantar? Sabe o que foi nessa reunião que nós fizemos, que eu te citei, grupos parceiros, inclusive com o Senac, foi justamente ver qual a necessidade desses logistas que se tinha e se buscar qualificar esse profissional antes. E agora, por isso que essa comissão vai ser interessante, esse grupo de trabalho que se formou, justamente para isso. Agora, a qualificação profissional é um dos dados importantes. Antes, nós temos um banco de dados de mais de 42 mil pessoas, dessas mais de 3.600 só para a área do comércio. Agora, você sente que a qualificação profissional ainda é o grande entrave na hora de ser contratado esse profissional para a empresa. Ou seja, o nível de escolaridade normalmente está abaixo do que é exigido? Hoje, a nível de segundo grau, a menos de ensino médio, você tem muito poucas vagas. Você vai pegar na área de frigorífico, alguma coisa que precisa de trabalho manual, chão de fábrica. Então, pelo menos o ensino médio concluído para essas vagas, pelo menos. Ensino médico e qualificação profissional e plano B e buscar novas alternativas, porque nós somos uma cidade de comércio e prestação de serviço, é o nosso grande foco de emprego. Então, nós temos que avançar muito nisso e se qualificar cada vez mais, para cada vez mais ter mais oportunidade de voltar mais rápido possível para o mercado de trabalho. Bom, o trabalhador interessado já pode ir procurando o CINE, fazer o seu cadastro. Qual é a recomendação? Agência FGTAS, munido de sua carteira de trabalho, das 8 às 17, sem fechar o meio-dia. As vagas da Havan, ainda não decidimos as datas, começará nos próximos dias, com o que eles vão nos mandar e decidir sobre as entrevistas, mas sairá, com certeza, em toda a imprensa. Tá certo. Muitíssimo. Obrigada. Que bom começar a semana com essas boas perspectivas. Exatamente. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.